1, 2, 3 Rô, 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 rô Na hora família, mó saudade, mano Mão, tengo sem colar na casa, mano Primeiro satisfação Fazer um freestyle brabo aqui perante aos irmão Você é frago, mano, é seu refrão Você é pin, nem código roxo e vai trazer sua promoção Falou, aqui é diferente, meu irmão Eu faço a rima boa nessa continuação Você não vem, não pega, porque você não tem dom Você é muito fraco, parte hoje, não vai ter cupom Então não vem, você é fraco, você é tipo um bônus O tempo é meu, então me chame aqui de crônus Não adianta, você é bônus Até porque batalha é meu palácio e aqui é o meu trono Trinta segundos, pin, mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele É que é assim, meu cumpade O meu pin é diferente Ele não traz a promoção, ele libera todas as mentes Você sabe, moleque, é que o papo é consciente Diferente de você, que não foi inteligente Então chega devagar pra chegar nesse lugar Você tá ligado, meu parceiro, que não veio pra somar Eu não tô com medo, aqui não tem desespero Pra você é só o dedo, tipo Padre Quevedo Você tá ligado, moleque? Por aqui eu vou no enredo Você tá ligado? Por aqui eu nunca faço feio Eu nunca faço feio Não tem aqui rodeio Tá ligado? Meu parceiro tá igual cego em tiroteio Vamos lá então Para a primeira votação, certo? Barulho para as irmãs do Alvarenga Barulho para as irmãs do Pim Alvarenga Pim 1 a 0 o Pim, certo? Parece que deu uma vibração pra ele Beleza? Recomece então, irmão Trinta segundos Vamos lá geral Uou, 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 uou Ei Ei Ah Você tá com tono, meu irmão Pode ser na sua cidade Por aqui você não vai ter um pingo de liberdade Eu te falo, por aqui exercito a criatividade Tá ligado, meu parceiro Fica aí na humildade pra chegar Você tem que saber representar Tá ligado? Então vem na humildade Se põe no seu lugar E o seu lugar hoje vai ser beijar o chão No primeiro round já te trouxe o começo da humilhação Você sabe, sangue bom Que a gente vem assim e segue na intuição É tudo coração Posso tá enferrujado Mas eu nunca vou perder pra esses arrombado E aí E aí E aí Pata ele Pata ele Pata ele Pata ele Pata ele Pé geral Uou, 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 uou Pode pá, pode pá Aê, 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 aê Vamos liberar pra até então Pode pá, que aqui você para Mando a rima agora, certeza que ela é rara Você é fraco, cisco L Sua mente que tá em casa E pra ela eu desejo PJL Falou, eu chego com respeito na central Fazendo um rap bom, que é sempre surreal Pisando fofo aqui, em cima do instrumental Mas eu piso forte na cara aqui desse animal Aê, aqui não dá, tio é diferente Faço o Vistale agora, você não tá na frente Sabe por que não proceder? Eu sou cego no tiroteio Se fodeu, todos os tiram em você Vamos lá, vamos lá, vamos lá Votação Barulho para as rimas do Api Alvarenga Então deu terceiro Quando vocês acharem que der terceiro Pode gritar terceiro, tá ligado? Não esperam fazer a votação não Que a gente já facilita o corre Então vamo lá família Barulho para o terceiro Rode Bate em volta Pim começa Sorta a mão, DJ E aí É desse jeito vou assim Cê sabe não é bacana, o animal aqui Te ataca na savana Cê sabe meu parceiro Seu produto cubana vai fazer daquele jeito Se vai render na americana Aqui é o lado escuro aqui é o lado escuro que eu mato os MC É o lado escuro que eu mato os MC É o lado escuro que eu mato os MC É o lado escuro que eu mato os MC E aí Aqui não dá por ter Sai fora de um que agora já acabou se eu proceder Se eu proceder eu te falo Por aqui pega nada Eu faço tipo explosão Conhecido com granada E a gente vai assim E pra você não é nada Está ligado Cê perdeu hoje a pipira se acaba Ei pode vá Aê 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 Não é assim não Cala a boca eu faço um fraco Você é lixo e é freguês Até porque agora você não é cinês Aqui a batalha se puxa a três Traz outro MC Vai ser filho e pode vir de cada vez Eita danado Vamos nessa batalha família Vamos lá Escolha um MC só certo E gritem com muita força beleza Por hora de rima Barulho para as rimas do Pim Alvarenga Confirmando Pim Alvarenga